Gente, boa noite! É a primeira vez em anos, né? Uns 10 anos que a minha rua é proibida de estacionar do outro lado. Já reclamamos várias vezes. Dificulta, parece que não, mas é uma lombada dificulta. Torna perigoso o tráfego aqui e raramente a fiscalização vem. Eu só vi uma vez, deve ter acontecido mais, mas eu só vi uma vez. Mas multa, multa aqueles carros e obviamente outros vêm estacionando no mesmo lugar. Hoje é a primeira vez que eu tô vendo um carro ser guinchado, um carro sendo removido. Então é um momento histórico pra mim. Se já aconteceu, nunca ouviu falar. Porque o comentário geral das pessoas é, ah, não adianta ligar não, que eles nem vêm. Se vem, multa uma vez, mas em seguida vem outros. Esse daí, né, se vir de exemplo, né, eu já achei interessante aí, uma novidade pra mim. Porque infelizmente, né, é só doendo o bolso pra aprender. Um abraço!